Olá, eu sou a Evine Araújo e esse é o Justiça Agora, boletim com as notícias do Poder Judiciário. A Justiça do Amazonas determinou a reforma e a ampliação da carceragem da delegacia do município de Itapauá. A sentença determinou o aumento da quantidade de celas para assegurar a prisão adequada de mulheres e adolescentes e conserto do telhado, do sistema hidráulico e do sistema elétrico. As obras devem ser iniciadas em no máximo 60 dias sob pena de multa diária no valor de R$ 100 mil. A Justiça do Maranhão validou o acordo que obriga o PROCON, Instituto de Defesa do Consumidor do Estado, a criar cargos efetivos e realizar concurso público para preenchimento das vagas. Conforme o acordo, as partes se comprometeram a formalizar a proposta de contratação de banca para o concurso e de nomeação dos aprovados até 31 de dezembro de 2028. O parecer do Ministério Público concluiu que o número de comissionados do órgão era três vezes maior que o de efetivos, ultrapassando a esfera do razoável. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo instituiu o Comitê Gestor de Incentivo à Participação Institucional Feminina e de Equidade de Gênero. O grupo vai elaborar ações concretas para ampliação das mulheres no Poder Judiciário Estadual. Os estudos, análises e proposições concretas devem ser encaminhados à presidência do Tribunal. Para mais informações, basta acessar o site tjes.jus.br. O Justiça Agora fica por aqui. Continue acompanhando a nossa programação. Tchau, tchau!